Música Estamos aqui nessa clínica atendendo pacientes com dentes anteriores e posteriores que necessitam de tratamento de canal, dentes como incisivos, caninos e premolares. Para isso, estamos ofertando vagas gratuitas para tratamento endodôntico, tratamento de canal, e o paciente poderá marcar sua consulta, agendar sua consulta na Secretaria de Pacientes da Univale. Música Se esses pacientes estiverem sentindo dor, pode procurar os postos de saúde mais próximos dos seus bairros, para estar fazendo a avaliação e esses postos de saúde estão entrando em contato com a Univale, fazendo a triagem dos pacientes. Mas se o paciente quiser estar entrando em contato diretamente com a Univale, ele pode estar ligando nos telefones 3279-5964 ou 5965, que a gente passa todas as informações para o telefone e faz também o agendamento para que esses pacientes possam ser atendidos e a gente fazer toda essa triagem com os pacientes. Música O contendimento é muito bom, muito bom mesmo, né? Eles tratam a gente bem, desde a hora que a gente chega, desde a hora que a gente sai, na hora do dia de meia também eles conversam com a gente, né? Direitinho, se a gente está bem, se não está, né? Um negócio, né? Muito bom. Música 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 Música